Fala torcedor do Corinthians, sem enrolação vamos às principais notícias do Timão Mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like Presidente do Corinthians confirma a chegada de Bruno Melo e explica escolha pelo atleta Bruno Melo chegou ao Corinthians como lateral esquerdo, posição que vinha desempenhando no Fortaleza, mas será observado na zaga, pelo lado esquerdo, onde também já chegou a jogar O atleta de 29 anos foi contratado a pedido de Silvinho O Timão espera apenas as documentações do Leão para oficializar o empréstimo com validade de uma temporada A gente trouxa agora o Bruno Melo Temos uma equipe, é um jogador é que está há anos no Fortaleza, tem características diferentes, ótima bola aérea Estranha essa contratação Não é estranha Vai ajudar o elenco, foi avaliação da comissão técnica, explicou Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, sem esconder que a chegada de Bruno não fará o clube buscar por um reforço na zaga Zagueiro é uma posição que o Bruno chegou, joga de lateral, joga de zagueiro, mas a gente entende que é uma posição que podemos reforçar, sim Deixe sua opinião nos comentários sobre a contratação de Bruno Melo Presidente do Corinthians admite sondagem a Cavani Em sua primeira entrevista coletiva da temporada, o presidente Duílio Monteiro Alves confirmou que o Corinthians sondou o uruguaio Edinson Cavani, do Manchester United O Cavani está nos seis meses de pré-contrato Para mim, é algo muito difícil, mas tenho que tentar Hoje acho praticamente impossível, o Manchester não deve liberar, tem a palavra do treinador, a posição do clube, mas seguimos nossa busca O corintiano pode ter certeza de que, na hora certa, com muita responsabilidade, vamos trazer um camisa nova e a altura do nosso time completou Com uma resposta negativa dos representantes de Cavani por conta da prioridade de manutenção do jogador até o meio do ano no United, o timão tem conversado com outros nomes Diego Costa está na pauta Segundo o dirigente, porém, o Corinthians não está esperando ninguém Conversei com o irmão do Cavani sobre a possibilidade, acompanhávamos a vontade dele de voltar à América do Sul Nunca foi nossa prioridade Existe essa dúvida se prosseguia ou não no Manchester Parou por aí, ele continua O timão, segundo Duílio, não tem pressa para concluir as negociações com um novo centroavante Estamos atrás de um centroavante de peso Essa operação com parceiro precisa de um nome forte, para que tenha seu retorno O Corinthians é gigantesco, não está esperando ninguém, mas estamos no mercado analisando com calma para evitar erros, afirmou E você torcedor, o que acha da contratação de Cavani? Deixe sua opinião nos comentários